Hoje é o dia bom dia do que no último vídeo fizemos essa ilha mas você pode estar se perguntando porque ele fez uma ilha Vou fazer minha base porém quem assiste o canal sabe que eu sou muito feliz da vida e só tô arrumando coisa para fazer que gasta mais de 10 horas E daí eu não consigo postar vídeo todo dia então vai demorar para fazer minha base e eu não quero que dê spoiler no vídeo dos amigos Então vamos fazer uma muralha gigantesca hoje eu acho que pode ser uma ideia boa diferente e legal e depois a gente pode fazer uma muralha Em nossa base e eu posso fazer ela com mais calma e deixar bonita mas mesmo assim eu quero tentar eu queria postar vídeo todo dia tô com saudade Então eu quero fazer minha base logo para fazer uns projetos menor tipo sala de baú etc Enfim agora que eu já falei meu objetivo para vocês deixa eu me apresentar Fala galera beleza eu sou o Luiz e ser bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade E hoje nós vamos finalmente fazer a nossa muralha para depois fazer a nossa base No último episódio como eu acabei de dizer fizemos a ilha voadora que por sinal ficou bem legal então veja o vídeo Foi um trabalho do caramba e eu acho que vou mudar algumas coisas futuramente Oi sabia que o vídeo de hoje tá sendo patrocinado sim patrocinado Geralmente eu não faço isso no canal mas como eu tô comprando computador ia ser muito bom Então é o seguinte o vídeo de hoje é patrocinado pelo Fate Fantasy 3D É um jogo muito legal que por sinal eu já tenho no meu celular não é nem brincadeira Que nele você pode pegar o teu bonequinho de anime fofinho Você pode evoluir ele conseguindo mais armas mais poderes mais coisas Conseguir dragão fazer batalha evolução tudo bagulho louco E o melhor de tudo o jogo é online então tipo você pode batalhar com outras pessoas Tipo sei lá vai lá eu e o delete daqui do aaaah com o delete Ou até mesmo com você tipo vai que eu e você se encontra no jogo a gente vai lá e joga junto Vai lá mata um monstrão junto mata o hitter boss lá faz o negócio e se diverte Enfim o jogo é bem legal então quem quiser dar uma testada passa aí na descrição que o link vai tá aí E no comentário fixado que é muito importante pra mim tá bom? E muito obrigado Fate Fantasy por patrocinar esse vídeo mano Ah pessoal e todo mundo que clicar no link aí na descrição pra entrar no jogo Me manda uma print lá no Instagram falando que baixou Eu vou colocar no cantinho dos inscritos do vídeo de amanhã pra mandar salve tá bom? E se quiser você pode comentar aqui também no vídeo que clicou no link Tipo é só clicar no link e baixa o joguinho lá rapidão Faz essa pra mim aí e daí eu faço alguma coisa legal Eu mando salve pra algum de vocês tá bom? Não eu vou tentar mandar pra todo mundo Melhor a gente voltar pro vídeo né Deixa eu despausar Cadê o botão de despausar o vídeo? Não tem não? Ah pera eu sei um outro jeito de fazer o vídeo voltar Calma aí E hoje nós vamos fazer a muralha Para depois fazer a nossa base Ó eu vou tirar uma foto daqui Vou desenhar a base pra vocês verem mais ou menos como vai ficar Mais ou menos assim Uma casa e um cacto Acho que é um cacto Brincadeira não vai ficar tão feio assim não o bagulho Enfim Antes da gente começar a pegar os blocos pra fazer a nossa muralha de hoje Eu preciso Foguete Tô sem Bom nos últimos vídeos eu tô acabando usando muito recurso Então em algum momento eu vou ter que fazer vídeo pegando recurso E parece que eu perdi um dos meus ender chat Eu tenho que fazer um novo daqui a pouco Será que eu tô aqui? Tem aqui legal Bom vamos pegar dois packs de Vamos pegar dois packs de foguete Eu acho que vai ser o suficiente pra hoje Mas a gente precisa urgente fazer mais Aliás Na real a gente pode fazer mais agora Diz o menino apu Que aqui tem três farms de cana Uma pra cada Então eu posso escolher qualquer uma e pegar pra mim Vou pegar essa aqui também Vou pegar três packs de cana Pego um pouquinho de pólvora Vou pegar mais do deboa Se sobrar Não sei quanto que vai usar Faço muito papel E faço muito foguete Me deu doido Tá não é muito mais Vai durar um tempinho Já vai dar pro gasto Tá agora o rolo é o seguinte Que tamanho que eu tenho que fazer Nossa muralha Por causa que eu tenho que deixar espaço Tanto pra eu poder fazer a base Quanto pra deixar a conta câmera gravando E eu nem consigo imaginar Quantos blocos isso vai usar Será que tipo Aqui tudo? Não sei Eu posso tipo Tampar toda essa voltinha aqui né Por que se eu tirei todas essas pedras aqui? Oi ovelha Ah tirei Aqui no começo A gente tava fazendo umas rodinhas de pedra Pra marcar nossas áreas Pra ninguém acabar construindo Tanto que o delete Marcou aqui pra ele Então eu marquei ali Mas agora todo mundo já percebeu Que aqui é minha área Então ninguém vai fazer nada Então não preciso mais ficar marcando Tá eu dei uma olhada ali E já pensei Eu acho que é uma boa A gente fazer de concreto Concreto não De cimento Porém que cores? Calma aí Vamos na internet de novo gente Tá Tô dando uma olhada aqui Nos fogo em 8 bits aqui E tem alguns que me interessou Tipo Esse daqui olha Que é tipo Um amarelo Depois laranja Depois vermelho E esse daqui que é bem maior Porém a gente nem tem tantos tons De cores assim Pra concreto Só se deixar ele endurecido Mas eu não quero Porque vai dar mais trabalho Então eu tô cogitando Fazer esse daqui Só que tipo Um pouco mais espalhado Acho que pode ser legal Tá Vamos pro Minecraft Que a gente precisa fazer Uma forma de concreto Porque quebraram A que tinha já no servidor Cadê a shulker Que eu posso usar pra hoje Aqui Bom O que a gente vai precisar tanto? Hum Pelo menos 6 blocos de slime Que eu não sei se a gente Não a gente tem Porque eu coloquei Ah Algum lugar aqui tem bloco Ah aqui tem 6 blocos de slime Perfeito Eu preciso de 7 pistões Eu tenho todos os pistões Que eu usei lá Noutro projeto Mas Mó preguiça de buscar Sabe Vou fazer mais Vou fazer mais É mais rápido Fazer mais pistão Do que lá buscar Né gente Então 1, 2, 3, 4, 5 5, tá bom Uma tocha de redstone Da conta Uma alavanca Uns dois repetidores Tá Não Três Três repetidores Na real Seria bom Se esses pistões Fossem com slime Né Então E também Redstone normal Tá Ficou muita bagunça No meu inventário É Acho que esses daqui São todos os vídeos Que a gente vai precisar Tá O rolê agora É a gente ir lá Pro The End Pra fazer isso Mas Não vai me enrolar não Né Vamos logo lá Vai Tá bom Pronto Eu decidi ver o vídeo Do Deletinho Pra fazer a farm E Bom Descobrimos que eu preciso De slab Irmandade lá Gadaço Como sempre Boa Fazer esses blocos Aqui E daí faz slab deles Delet Eu sou desse daqui Acho que vai funcionar Ih Eu preciso de acampar no portal Sério Eu vou ter que entrar lá Pra pegar Vem parar na minha cama Vem parar no spawn do mundo Mas eu sei que é por aqui 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 Foi aqui Foi aqui Beleza Beleza Tá Sabemos onde é pelo menos Pelo jeito é por aqui Tá Vamos pro dente de novo Outra ambiqueira Né gente Tá Bom Tamo vendo o vídeo Tudo elétrico Então vamos ter que lançar Os cálculos Gente Ó É porque é 1 2 3 4 1 2 3 4 No 5 Ele botou esse Aí Ele botou Ah tem mais um Aqui ele botou uma retone E aqui ele botou Um desse Um 2 Uma retone aqui E passou duas assim Aqui ele botou uma E daqui é negócio Mas o que é que Ainda não sei Depois a gente descobre Ih gente Temos um problema Como a gente tá jogando Na snapshot Tamo na 20w20b Ela a redução ainda tá um pouco Cagada Então se eu ativar aqui Eu Pera É os pistões não vão tá ligando Gente Ou é por causa do bloco do chão Deixa eu tirar o bloco do chão Opa não Tá ligando Tá ligando Tá ligando Tá ligando Tá ligando Tá Então aqui tá certo Bom Ah então tá funcionando Tá funcionando Tá e parece que o dolete Botou esse slab aqui assim Olha Sério Ai meu Deus do céu Tá Gente Passou um tempinho Eu peguei três Negócios amarelos aqui Tive que buscar mais um repetidor Bom É Eu não entendi muito bem Eu tenho preguiça de ver o tutorial Então eu fui tentando pausar o vídeo e copiar Então não garanto que vai funcionar Ok Ah tá Agora vai funcionar Fica vendo Ou não Tá Vou ver o tutorial com calma Já volto Tá Gente É o seguinte O delete acordou Ele falou comigo Ele falou Calma aí que eu vou levantar E eu já te ajudo com a farm Porém eu falei Não Não vou desistir Vou tentar E bom Eu percebi uma coisa Esse pistão aqui Tava ativando Mas esse daqui Não tava Daí eu pensei Hum A redstone não tá funcionando igual antes Então o que eu vou fazer Vou colocar aqui uma slab Vou passar a redstone pra cá E vou jogar ela pra cá de novo Daí quando esse pistão aqui Jogar esse aqui pra frente Esse aqui vai tá aqui Daí esse aqui vai ativar Daí foi Deu trabalho mas foi Daí aqui Tava bugando tudo Tipo Teve uma hora que tinha sei lá Uns oito blocos de slime aqui Uns oito concreto Tava tipo Duplicando o bloco Só que de forma invisível Que quando eu clicava Porque ele sumia Daí eu pensei Tá então o problema é aqui Daí eu deixei um pistão só aqui Tipo Esse que eu tirei E fui testando Até chegar nesse delay E daí tem hora Ah eu tive que colocar um repetidor aqui Foi uma bagulha Sério foi muito chato E aí agora tá pegando Então o que eu vou fazer agora É logar a outra conta E ver onde tá caindo esses blocos Pra depois duplicar Sério vai ser um trabalho chato Tá estou aqui na conta câmera É talvez seja um pouquinho Cagado o minecraft Por causa que ele fica no segundo monitor E tal Se não aguenta muita coisa Porém Bom Tem bastante concreto amarelo aqui né Então eu acho que vem tudo Para aqui Bom Vamos fazer só um teste Colocar um baú aqui Isso Tá Vou lá no outro minecraft Não sei se vai aparecer pra vocês Acho que não E vou dar uma Liga a linha na farm Não Não tá indo Opa Pelo jeito tá indo Ah ele cai lá do céu Legal Tá Então eu tenho que achar Alguma tocha Por enquanto eu vou pegar Esse aqui que tá bem perto mesmo Não tem problema E dá pra pôr tocha aqui? Não Tá Temos de arrumar Um modo de quebrar Os negócios Pra eles cair aqui assim Agora a questão é Como que eu vou quebrar? Vamos testar fazendo slab Tá E vamos colocar uns blocos aqui Só pra tipo O bloco não passar Sabe Pronto Acho que assim vai funcionar Vamos ligar a farm Aliás o baú tem Nada Vamos tirar tudo A farm tá ligada lá Vamos ver Tá funcionando? Tá funcionando Legal Tá Então é o seguinte Eu vou deixar a farm rodando aqui Vou almoçar E quando eu voltar Já vai ter bastante Ó Temos um problema aqui ó Ou é bug visual Por que ele cai Então lá em cima né? Bom Dá pra eu sei lá Puxar um muro aqui Eita Daí ele vai vir pra cá Assim? Acho que foi Tá Seis horas e meia depois Vem delete Diga Vem a principal do mapa Calma Deixa eu pegar uns fogos de artifício aqui Que eu vou explodir Tu sabe Essa bagaça aí Não Não O cara nem veio Da oi Que já quer acabar com o vídeo Ah você mostrou pra galera Que nem mudou de novo O spawn Voltando pro lugar original Ah verdade né Quer você falar sobre? Vou falar aqui Vou falar Vai então Dá oi primeiro né Sai o galerito Para para Que isso Por que? Não sei velho Não sei não Do nada Eu tenho ataques compulsivos Então a gente voltou O spawn no mapa A gente tinha colocado lá né Porque toda vez que a gente Trazia um participante Foi mal Foi sem querer Foi compulsivo Pra gente trazer alguém Pra jogar com nós aqui Ele nascia aqui e tudo mais E a gente resolveu Colocar o spawn lá Perto da vila Porque daí ele já nascia na vila mesmo Só que isso é ruim né Porque nasce muito mob Debaixo da terra Porque o spawn fica carregado 24 horas por dia né Então e eu que já tenho O PC bumbum né Imagina uma FPS Como eu ficava lá Tipo aqui Delete Eu tô 250 Lá na vila ficava 40 Lembra? Aham Aí né Voltou o spawn pra cá galera E ilumina nossa caverna E iluminamos aqui também Olha só Tá cheio de tocha Então como fica carregado Como fica carregado 24 horas por dia Não nasce mob aqui também E fica menos lag É isso aí só Enfim Delete Eu consegui recriar sua farm de areia Como você conseguiu ver E ó quanto que eu farmei Tudo isso aqui Quer dizer Meio baú Você acha que vai dar pra fazer tudo que eu quero? Meio baú Acho que não hein cara Não então Calma então Vem cá então Tem mais embaixo Olha lá embaixo Não quero mais fazer vídeo Olha o Delete Eu peguei bastante de cinza Vermelho Amarelo Caranja Por que você pegou os concreto colorido? Qual que é a lógica Vou te explicar Pega bastante amarelo Enche o cemitério de amarelo Me segue Olha o Delete Mas aqui ó Aqui ó Vai na frente da minha casa da montanha Ah tô vendo Digamos que eu vou fazer um círculo Num tamanho considerável Em volta de tudo Meio Pra que isso ali gente É por causa que eu vou fazer o vídeo da casa Só que daí pra não dar trabalho pra vocês Pra não dar spoiler Entendeu Mas você acha que você vai demorar quanto Fazer esse vídeo aqui Vou fazer amanhã Mas eu vou demorar uns dois dias pra gravar tudo Dois, três dias pra gravar tudo Ei Daí vai Você vai subindo aqui Entendeu Cara mas por que você não fez com a areia Eu queria fazer colorido Fala tanto que fazer né Né Mas faz ali que eu vou fechar outro canto lá Ó vamos fazer o seguinte Vamos subir uns Cadê você Delete Não sei Ai não Ai não Você morreu Cadê Olha aqui pra mim Sério Até essa altura aqui mais ou menos Tá bom Cadê Cara eu caí de cima da ilha E não levei dano Nossa só bota Tu tomou assim E você gostou da ilha Como que você achou Que você achou Dá a opinião aí pro pessoal Cara eu achei que ficou legal Tira na parte que você fez tudo no criativo É nada gente Não tem nada criativo não Aqui ó Vocês viram Os caras via timelapse Ou delete Foi dia inteiro Desculpa Eu confundi tu lá com O cair do play De milhão De trinta milhão Qual Fala 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 O teu fã O Felipe Neto Que é meu fã Você acredita Ele é Ele está falando Que seu fã Usa criativo Meu fã Felizmente Felizmente Eu sou fã Ele estava aprendendo A jogar agora Então Normal Não Mas quando eu comecei a jogar Eu também ia lá De um tutorial De como fazer farm de cana E fazia no criativo Porque eu não conseguia Segurar Eu não sabia Que dava pra segurar o shift Tipo Eu não caí dos blocos Sabe Mas eu tinha 10 anos 12 anos Sei lá Leigo Um netbook Nem notebook Um netbook Do meu pai Que rodava 15 fps E eu achava Que o jogo estava rodando No outro Mano Quando eu comecei a jogar Eu não sabia Que existia o shift Também sabe Ah é Você também não Aí o que acontece Eu fazia a ponte Por exemplo Com muita dificuldade Entendeu Mas tipo Eu ia fazendo bem devagarzinho Pra não cair Entendeu Na época que você começou É igual eu né Não tinha tipo Como eu vim aqui Nas configurações E colocar Quantos tinham Que você quer ver Era Tiny Como que era Tinha um montão de opção Lembra Tiny Large Long Acho que é uma coisa assim Não Large era o último né Tiny Normal Large Alguma coisa assim Não era Então Você jogava em qual Eu só rodava na Tiny Eu jogava normal Acho Olha A gente tinha um PC Gamer Então E aí Não Eu rodava Era melhor que o meu Se eu só rodava Mas quem aí Jogou Minecraft Nessa época Comenta em qual Render Você jogava Eu lembro Com o primeiro mapa Que eu fiz Eu fui pro Nether Não Eu fiquei sabendo Que tinha o Nether né Aí beleza Eu falei Mano Preciso ir pro Nether É mentira Aí eu vi uns vídeos Eu vi que era verdade Aí eu fui pro Nether Não Aí eu fui minerar Pra pegar por causa de diamante Pra ir pro Nether Sabe Aí eu consegui achar Um diamante Aí eu achou Um minério de diamante Na verdade Aí eu fui minerar Tinha dois minérios só Sabe Ah chato E aí Tipo Nossa Aí eu tive que minerar De novo Então eu consegui achar Mais diamante Um minério de diamante Eu fui pro Nether Olha que eu fui pro Nether Eu fiquei tão encantado Que era verdade Tinha um negócio novo lá Que eu fui catando Um monte de Nether Hack Pra fazer minha casa Véi Minha casa inteira De Nether Hack Não sei você Mas cara Quando eu fui pro Nether Eu fiz um isqueiro E todo lugar Eu acendia a Nether Hack Ficava olhando pra ver Se o fogo ia apagar Que o fogo lá não apaga Só que eu não tinha certeza Eu queria ter certeza Eu ficava acendendo lá Que nem bobo Cara Eu nunca vou encontrar um jogo Igual ao Minecraft É o melhor jogo da minha vida Cara, sério Eu também Beleza Sobe mais um aqui nessa linha Nossa, cadê Ó, agora é o seguinte Vamos lá Vamos pegar uns laranjas Vamos tentar fazer tipo Um efeito de fogo Sabe? Subindo uma labareira Mas você já jogou O mod Aether, Delete? Nunca joguei Nunca? Mano, eu gostava tanto Dos vídeos do ver Mod Aether, mano Que eu tentei fazer Um portal no meu mapa E não ia Cara, eu julho pra tudo, Delete Eu fui lá, né Todo feliz Peguei glowstone pra fazer Colocava água e não ia Colocava água e não ia Colocava água e não ia E eu jogava aquele Minecraft pirata Feito pelo anjo caído O editor tá botando Uma foto aí na tela Acho que eu levo muito isso aí Então E daí Eu deletava e aponta o Minecraft Lá, deletava o bagulho E reinstalava pra ver se Mas não ia mesmo assim Ficava triste Mas ficava Ó, Delete Vou te mostrar aqui Mais ou menos Tipo, ó Você pega Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Por aí Daí faz a bordinha assim Tá ligado? Ux, eu peguei Eu larguei lá os amarelos Não, eu te dou um pouco Eu te dou um pouco Aqui Mas você entendeu? Tipo, pra fazer um pouquinho Aleatório Pra parecer que tá Tipo, subindo fogo Gente Por incrível que pareça Eu peguei Muito Mas muito Mas muito concreto Menos do cinza claro Porque eu acabei achando Que eu ia usar ele Então, tipo O que eu tenho de amarelo Guardado Dá pra fazer Dez vezes esse muro aqui Eu peguei muito amarelo Porém, não peguei quase nada Do cinza claro Então, vamos lá fazer um pouco mais Pra gente poder continuar Essa timelapse aqui Que tá Tá indo bem o muro O Apu viu aqui Gostou Delete, achou legal Vai ser bom Vai ser bom Bom Um, dois, três E vamos ver se vai funcionar O servidor tá um pouco lagado Então, vamos ver, né Ah, tá funcionando Então, só vou colocar Contra a câmera lá pertinho Eu vou ficar esperando Daqui a pouco a gente volta Com a timelapse Deixa eu deixar Uma timelapse Eu vou fazer uma timelapse aqui Mas, calma aí Tá, passou um tempo legal Vamos ver quantos negócios a gente conseguiu Um baú Quase Ah, não Vai dar, vai dar, vai dar Passou um tempo bem legal Um bom tempo Ó, o menino puto aqui O que ele tá fazendo, será? Ih, ele tá aqui Deixa eu derrubar ele Ih, 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 ih Eu vou derrubar ele daqui de tudo, gente Fica vendo Estamos tirando o X1 aqui, gente Ó, X1 PVP com a pô Olha Aí não vale Viri uma cenoura dourada Ele não tinha Enfim, ó Não falta tanta coisa, não Eu acho que o que a gente tem vai dar Ó, a gente tem que subir aqui tudo Essa parte aqui vai dar trabalho Mas acho que vai ser de boa E depois daqui Pra mim, eu acho que tá de boa Deixa eu colocar a conta câmera aqui Vamos terminar de fazer esse negócio aqui Tá ficando legal Tô gostando Tá virando uma mob farm aqui Esse que é o problema Enfim Bom, bom Timelapse Bom, e hoje no dia dos membros Eu queria mandar um salve pro João Sá Pro Nick Chan Que é membro ferro Pro Nathanael Pro Lucas Falcão Que é membro ferro Pro Lucas Modesto Não é bem legal Pro Falik Salve, mano, Falik, mano E aí, suave? Pro Lúcio Paulo Pro Silva Que é membro ferro Pro Sr. Pinguino God Pro Aldenor Queiroz Pro Maurício Gomes Que é membro ferro Pro IP Gamer E pro Prozinha FF Também queria mandar um salve Pro Project Game RJ Pro Vini Lucas Que é membro ferro Pro KM0 Pro José Augusto Que é membro ferro Pro Dark Que é membro a um mês Pro Rei do Youtube Haha Que é membro a um mês Pro Everaldo Júnior Que é membro ferro Pro Yuri Carlos Pra Sheila Que é membro ferro Pro Bolinho no Pote Que é membro ferro também E pro Cláudio Pro Lozin E pra Sá SNK Aliás, muito obrigado A todo mundo que tá virando membro E a mozão quer dar um avisinho Pra vocês, gente Gente, vocês sabem Por que tem tanto membro ferro? Porque esse mês É pra virar membro ferro De graça Se você for Youtube Esse prêmio Ou líder de uma conta Youtube De prêmio familiar Olha, então não perde tempo aí Vira membro ferro Que tá de graça E me ajuda muito Ou se você quiser Você pode virar membro Tipo pagano Mas virar um ferro De graça, né? Por que não? Enfim Já na parte dos inscritos Eu queria uma salve Pro Ninja Geek Que veio pelo Vitor Pro Gueto Lex Que veio pelo Salokin Pro Loctus Que veio pelo Deluxe Pro Maxwell Que veio pelo Jodevan Pro Matheus Fernandes Que veio pelo Marcelo E pro Mike Que veio pelo Maicon E se você quiser aparecer Nessa parte aqui É bem simplão, mano Pega o canal Manda pra algum amigo Ou amiga E fala pra comentar Que veio por você Aí ó, rapidão Ó gente Ó, queria finalizar o vídeo aqui Mas antes queria mostrar Aqui ó A Miss que tá parecida Com a Mozão Aqui ó Tá bem bonitinha Aqui ó Nessa quesquinhózinha Quando ela fez a minha Eu não mostrei pra vocês Mas ela fez a outra também Né Enfim Ó, vocês não perceberam Mas eu tô narrando Por cima dessa parte Porque o Moçom bugou Só pra avisar Enfim A muralha ficou bem grande Ficou muito bonita Todo mundo gostou Tanto a Mozão Quanto o Delete Só que como eu tô narrando Não tem como ver a voz deles Porque bugou tudo, né Enfim Deixa eu dar uma viradinha Pra vocês ver aqui E esse foi o resultado Da nossa muralha de fogo Sério Ficou muito linda Eu espero mesmo que vocês tenham gostado E vai ser boa Porque ela vai tampar Todos os nossos projetos Agora que nós vamos ver Aqui na nossa casa No próximo episódio E nenhum participante Vai conseguir ver Então isso vai ser bem bom De verdade E ó, ficou bem legal Ficou tipo 10 vezes melhor Do que eu imaginava Nessa parte que eu lembro O Delete tava a ologiando E a Mozão também Tá, só pra avisar E daí pra não enrolar vocês Meio que aconteceu uma coisa É o seguinte, galera Ó, eu tava aqui em cima Da casa do Delete Eu apertei F5 aqui, ó Porque eu queria narrar Debugou E eu caí na lava E eu morri Eu perdi todos os meus itens Eu perdi tudo, gente Perdi tudo Só não perdi as coisas de nederito Daí, ó o seguinte, mano Como eu perdi quase tudo Eu vou ter que recuperar Mas isso fica pro próximo vídeo Enfim, espero que você tenha gostado Desculpa ter que narrar É nóis E oba